Estou embaralhada Vou lhe contar um caso Disseram que os poetas Enxergam na escuridão Me deram um paladar Pra que eu possa provar Me atinar Me desembarassar Você é como sal e eu açúcar Que no claro Os poetas pensam adivinhar Mas eu com só toque de língua Em te conseguir te enxergar Em te conseguir te enxergar